Oi galera, estou fazendo um vídeo de sobremesa cremosa de chocolate. Vou precisar de que? De um litro de leite, uma lata de leite condensado, quatro colheres de chocolate de frade, o doce frade que é esse aqui, duas colheres de margarina com sal, duas gemas, um creme de leite gelado e quatro colheres de ame de milho. Já coloquei no fogo para engrossar, para pegar ponto. Coloquei tudo junto, os ingredientes, agora estou no fogo para engrossar. Vamos aguardar. Pronto, meninas. Olha aqui, o amelaço. Eu vou despejar aqui na taça. Está um pouco quente. Muito quente. Só que eu não tenho batedeira para colocar por cima e mexer o creme de leite gelado, mas eu vou colocar assim mesmo. Vou bater com a mão. Creme de leite. Cadê o creme de leite? Olha o creme de leite aqui. Coloquei o creme de leite por cima com soro e mexa. Coloquei mais quatro botas de baunilha. Vai mexendo. Olha aqui o panelaço. Ai, que cheiro! Eu tô toda arrepiada, olha aqui. Sou boa na cozinha, não sou péssima. Tenho quebra galho a pedido dos filhos. Dá pra quebrar o galho. Coloca na batedeira, mas como não tenho batedeira, coloquei o creme de leite por cima. Como não tenho batedeira, coloquei o creme de leite por cima e tô... batendo com essa colher aqui, olha. Agora vamos dar uma arrumadinha. Vamos decorar agora o seu molde. Olha a consistência dele. Vamos pra taça. E aí? Ai que lindo! Olha que chique! Olha que consistente! Agora vamos decorar. Vamos decorar. Comprei esse chocolate colorido da M&M. Vamos decorar. Chocolate de bolinha. Olha que lindo! Ficou lindo, bem colorido. Comprei também para enfeitar esse... Tá vendo? Esse talento meio amargo com amêndoa. Pequeno chocolate meio amargo com amêndoa. Vamos colocar a rascinha em cima dele. Coloca para gelar. A gente ficou lindo. Mais um. Fica bem charmoso, bem chique, bonito. Dá prazer para provar o lanchezinho creme. Chocolate. Olha só que belezura! Se vocês gostaram, dá um clique. Olha aqui. Colorido que não ficou lindo. Olha o outro aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.